Amanhã tem esse confronto, né, Corinthians e Flamengo, como eu tava dizendo, confronto de ressacas. O Flamengo que perde uma Copa do Brasil, o Corinthians que foi eliminado por Fortaleza Sul da Sul-Americana, um confronto de dois times que estão tentando se reencontrar e acho eu que o Flamengo já achou o viés de subida e o Corinthians ainda tá no momento do luto. Acho que o Corinthians leva a pior amanhã. É, você acha então que o momento do Corinthians é pior? Olha o clima, você vê pelo clima, das imagens que a gente tem visto. O clima de funeral aí é o Corinthians, né? Mesmo com a chegada do Mano, que sempre muda o astral ali da equipe, o Mano Menezes assumiu, foi eliminado, seria eliminado de qualquer maneira, porque o Corinthians foi muito mal em todos os jogos decisivos da temporada, mas o Flamengo tá naquelas, acabou de perder uma Copa do Brasil, tá sem treinador, vamos lembrar que tá sem treinador, o Tite não ia gostar de estrear na Neoquímica Arena, né, seu Tite? Infelizmente arregou, mas aí o que que acontece, Felipe? O Flamengo tá lá de ressaca, perdeu todos os campeonatos que ele tá disputando, mas tem uma diferença nisso tudo, que o Flamengo tá lá em cima no Brasileirão, o Corinthians tá disputando pra não cair, o Corinthians tá 4 pontos do Z4, se o Bahia ganha amanhã, fica 1, ou seja, é complicada a situação aí do Corinthians. Os motivos pelos quais eu, isso é achismo total, eu tenho algumas informações dessa, é puramente achismo, que o Tite não vai assumir. Para além de enfrentar um clube que é o clube que ele tem uma história, etc, seria muito ruim pro Tite pegar e empurrar o Corinthians pro Z4. O Tite, o Tite, na volta dele ao futebol brasileiro como treinador, empurrar já o Corinthians pra beira do Z4. Aí o Tite fez uma estratégia muito inteligente, ele tá, ele tá fazendo aquela coisa, sabe, lendo o contrato devagar. Aí falou assim, bom, já sei, quero, pediu mais do que ele ganhava na seleção, o salário. Segunda-feira eu respondo. Ele pediu mais do que ele ganhava na seleção, era óbvio que o Flamengo não ia aceitar, o Flamengo não aceitou, Davi. Aí devolveu pra ele uma contra-proposta, hoje ele tá lendo a contra-proposta, que já é o que ele vai aceitar. Amanhã ele aceita a contra-proposta e depois do jogo eles assinam o contrato. Isso, não, e outra, né, vai pegar aquela data FIFA, onde os times tem ali, pelo menos, vai, uma semana, pra trabalhar sem essa pressão de ter jogo daqui a três dias, quatro dias, e aí o Tite vai ter esses dez dias, pelo menos, pra se preparar nessa data FIFA. Tá bom, é isso, é uma escolha dele, não ter enfrentado o Corinthians. Outros treinadores, talvez, não perderiam essa oportunidade, né, de provar, falar, ó, tô chegando aqui e a partir de agora eu sou Flamengo, então não interessa contra quem eu vou jogar. Vai ser contra o Corinthians, na casa dos caras? Conheço lá, passei bons momentos lá, mas vou lá porque agora eu sou Flamengo. Não, ele preferiu ler com tranquilidade o contrato. Ou seja, aquele sono habitual do Tite, como é costumeiro dele. Por enquanto eu concordo com você, a partir de amanhã quando ele ensinar, o melhor treinador do Brasil. Isso. Por enquanto eu concordo contigo, a partir de amanhã muda a história. Boa. O Tite é um gêmeo e vai fazer um belíssimo trabalho no Flamengo. É isso aí, vamos ver. E o Flamengo vence amanhã. Vence amanhã? A gente vai juntar nos bolões, vamos lá. O Goiás, o Goiás, a gente pulou. O Goiás, aliás, faz o seguinte. Anota aí, Renatinho, vai anotando aí. Anota aí e coloca de novo a janelinha. Faz a cobrança pra gente aí. Coloca a janelinha ali de novo pra gente que segunda-feira a gente vai ver quem que acertou.